E aí galera, Bruno Coteco aqui, sou parceiro do Luiz Método KW, vou falar agora da planilha de controle financeiro. Galera, é o seguinte, o controle é algo muito importante, então basicamente a gente tem três coisas que a gente precisa ter sempre controle. Receita, ou seja, quanto dinheiro entra, despesa, quanto dinheiro sai e investimento, que é uma forma de dinheiro que sai, porém ele reverte no negócio. Por exemplo, você comprou um freezer para a tua loja, o freezer não é uma despesa, ele é um investimento. Por quê? Porque ele vai fazer você ganhar mais dinheiro e normalmente os investimentos são coisas que você também pode vender. Ah, comprei um freezer horizontal, não quero mais porque agora eu tenho um outro freezer melhor, um expositor. O que eu faço? Eu vendo ele e gero uma receita e aí eu faço um outro investimento. Como que essa planilha funciona? Então aqui nas receitas, por exemplo, você vai colocando, pode colocar por dia ou conforme vocês forem fazendo. Eu sempre falo que o mais interessante é fazer todo dia, principalmente no começo, porque quando você faz todo dia, você não perde nada de informação. Então venda do dia. R$2.000. Pô, despesas que eu tive no dia. Não, hoje eu comprei bebidas, não sei o que, gastei R$1.800. Gente, a descrição aqui é para vocês também conseguirem lembrar e ter isso no futuro para saber. Então vocês podem descrever por bebida, vocês podem descrever o número, colocar o número da nota que vocês receberam e tudo mais. Aqui é uma forma bem simplificada da gente ter essa informação, certo? E o investimento? Ah, investimento eu falei do freezer. Freezer, parcela 1 de 10. Dividi em 10 vezes o meu freezer aqui. Aí faz de conta que eu estou pagando R$150 na parcela. Tá bom? Então, a gente vai fazendo os lançamentos aqui, todos eles. E no final das contas, o que interessa para a gente? É esse resuminho, né? Pô, se esse resuminho estiver dando lucro, ele vai estar em verdinho aqui. Faz de conta que eu tive mais uma despesa de R$200 aqui. Pô, eu tive então um prejuízo de R$150. É lógico, quando eu começo o mês, muitas vezes vocês vão olhar assim. Pô, mas eu estou com prejuízo porque eu já gastei, não sei o que. Mas, gente, lembra que isso aqui é interessante olhar o mês. Principalmente quando a gente tem investimento, né? O investimento a gente não faz para um dia, né? A gente não faz para fechar, ó. Ah, vou pagar o meu freezer com um mês de trabalho. O melhor vai ser se conseguir, mas não é assim. E aí, quando a gente fizer isso para o mês inteiro, legal, fechamos o mês, como é que a gente vai fazer agora para o próximo? Vem aqui, ó, tá vendo? Clica aqui com o botãozinho direito. Mover ou copiar. Criar uma cópia. Marca aqui. Marca aqui. Mover para o final. O que que fez? Duplicou. Se você der dois cliques aqui, você pode falar assim, ah, agora é de julho. Beleza? Agora eu vou criar o meu de agosto. E aí, vamos lá. Apaga tudo, só apertar, só apagar aqui e ir digitando os novos valores. Beleza? Essa planilha é bastante simples e ela dá um acompanhamento muito bom para vocês terem a visão do mês de vocês. E para vocês terem noção de onde está indo o dinheiro de vocês. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, pô, não está sobrando dinheiro. Mas aí você percebe que você todo dia tira 50, 100 reais do caixa e não anota. Então, isso é importante para vocês terem controle do negócio. Sem o controle, vocês não vão conseguir saber o quanto vocês estão ganhando. Fechou? Qualquer dúvida, suporte do WhatsApp, canal do YouTube ou grupo do Facebook. Lembrando que o grupo do Facebook e o suporte do WhatsApp é só do treinamento. Valeu, galera. Um abraço.